Olá, voltamos com as notícias do Poder Executivo Federal. O Ministério da Saúde começa a distribuir aqui no Distrito Federal cadernetas com orientações para gestantes contra o mosquito Aedes aegypti. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes. João? Oi Jaime, é isso mesmo. Bom, essas cadernetas da gestante, elas começaram a ser distribuídas no ano passado em todo o país a mulheres grávidas que fazem o pré-natal pelo SUS. Elas trazem informações sobre a gestação, sinais de trabalho de parto, cuidados após o parto e durante a amamentação. Ela também permite que o registro de informações da gestante, como, por exemplo, o registro das consultas médicas, do resultado de exames e de vacinas, por exemplo. Agora, a nova versão dessa caderneta, que vai começar a ser distribuída aí nas próximas semanas, aqui no Distrito Federal, primeiramente. A novidade é que ela vai trazer informações sobre a proteção e o combate e a prevenção também ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o vírus da zika e também traz informações sobre essas doenças, tudo isso com uma linguagem bem acessível. A distribuição vai começar a ser feita pelo Distrito Federal nas próximas semanas e, em todo o país, o Ministério da Saúde vai distribuir 3 milhões e 200 mil cadernetas da gestante no investimento de cerca de 3 milhões e 700 mil reais. Jaime. João Pedro, muito obrigado. Todos unidos aí nessa luta contra o Aedes aegypti. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, foi o convidado de hoje do programa Brasil em Pauta, aqui da TVNBR. Joaquim Adir conversou com jornalistas de rádios de todo o país sobre as novidades deste ano e outras dúvidas sobre a entrega da Declaração do Imposto de Renda. Acompanhe um trecho da entrevista. O declarante terá que informar o CPF dos dependentes maiores de 14 anos. A segunda novidade está relacionada aos profissionais da área de saúde e os advogados. Esses terão que informar, nessa declaração de 2016, os valores recebidos de seus pacientes ou clientes, um a um, incluindo o CPF e o valor que recebeu. Essa é uma segunda novidade. A terceira, eu diria, que é do programa. Nós temos, nesse ano, aquelas funções de verificar pendência, salvar para entregar a receita e enviar a declaração. Nós temos hoje, vamos dizer assim, um botão só, uma tecla de atalho, onde ele, concluindo a declaração, ele clica nesse botão e a declaração será enviada se não tiver pendência. Então, ele vai fazer verificação de pendência e gravação e envio numa tecla só. Estas são as principais novidades do programa de 2016. Você pode assistir a entrevista na íntegra com Joaquim Adir, logo mais às 6h30 da tarde de hoje, quando o programa Brasil em Pauta vai ser reprisado. Todas as informações sobre o Imposto de Renda estão na página da Receita Federal e lá também você pode fazer o download do programa receita.fazenda.gov.br. Um esporte olímpico onde a disputa é só entre mulheres, é o Nado Sincronizado. São 125 atletas de 30 países que se preparam para a competição Rio 2016. Um encontro entre a natação e a dança. O Nado Sincronizado é sinônimo de técnica, ritmo, velocidade e muita emoção. Nessa semana, acontece o evento que vai testar as instalações do Parque Aquático Maria Lenk, legado dos Jogos Pan-Americanos de 2007, para os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. As brasileiras Sofia Costa e Mariana Giorgi, do Clube Paineiras, acabaram de deixar a categoria Júnior do Nado Sincronizado e se apresentaram antes da competição começar. A gente está com toda a estrutura dos Jogos Olímpicos e do lado das melhores do mundo. Além de ser uma experiência incrível, é uma honra e a gente consegue absorver muito do que elas têm de bom. O evento teste vale classificação para as Olimpíadas. Essa colombiana é juíza internacional da modalidade e veio ao Brasil só para acompanhar o evento teste. Ela diz que aprovou as instalações olímpicas. Está muito bem organizada, a atenção da gente é muito boa. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vão marcar a história do Nado Sincronizado no país. Isso porque é a primeira vez que a seleção brasileira participa de uma disputa olímpica nas provas de equipe. Afinal, são apenas oito vagas na competição. O Brasil tem o direito de participar porque é o país sede dos Jogos. A seleção brasileira, por isso, está bem tranquila aqui no evento teste, está apenas observando os possíveis adversários. Eu estou aqui com a Maura, que é técnica da seleção. Maura, o que já deu para ver aí das apresentações? Então, a gente sempre veio para cá assistir a competição justamente para a gente já focar o nosso treinamento em cima do que a gente está vendo aqui, né? As atletas que vão defender o país nos Jogos não foram convocadas oficialmente, mas todas as nadadoras que treinam para a seleção possuem o Bolsa Atleta do Governo Federal nas categorias Internacional e Pódio. Somados, os investimentos correspondem a mais de 478 mil reais por ano. E o Comitê Olímpico Internacional aprovou a criação de um time de atletas refugiados para competir nos Jogos Rio 2016. A equipe terá tratamento igual ao das outras 206 delegações. Os atletas terão uma cerimônia de boas-vindas na Vila Olímpica, onde serão acomodados, assim como todas as outras equipes. Na cerimônia de abertura, o time dos refugiados vai desfilar com a bandeira olímpica, antes do anfitrião, o Brasil, que é a última delegação a se apresentar. A expectativa é que o time de refugiados tenha entre 5 e 10 representantes nos Jogos. Os atletas participantes e os nomes dos profissionais que vão integrar essa delegação vão ser anunciados em junho. Nós voltamos logo mais ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal em nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br e Facebook.com.br e Facebook.com.br Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.